Espírito Santo, se rasgue, se proste, se derrame diante da presença de Deus. E ao torneio, seja o louvor, ao estar sentado, ao estar sentado no trono. E ao torneio, seja o louvor, seja a honra, seja a glória. E ao torneio, seja a honra, seja a glória. E ao torneio, seja a glória. E ao torneio, seja a glória. O 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 torneio, seja a glória. Amém. Amém.